A legenda é, quem é que o povo gosta de ver quem é que assusta? Linda, bonita e afiel. Olha, menina, olha, menina. Olha, menina, olha, menina, olha, menina, olha, menina. É o pré agora, olha. Misericórdia. Vai, Gilza. Vai, neguinha. Segue a negra. Vai, neguinha. Ô, moleque, corre. Vai, Gil. Vai, vai. Vou comprar um bicho desse, vai botar lá em casa, hein? É, muito massa, viu? Menta, agora eu sou igual criança, olha. Menino. Preto, cuidado, Preto. Se deixar, minha gente, eu vou ficar a noite toda aqui, viu? A noite toda. O que foi isso? Que suave! Minha gente, ainda tô meio gripadinho. Será que tem problema? Eu fiquei tomando banho na piscina esse tempo todo. Bem, não, né, minha gente? Uma vezinha só. Menina, como ela tá chique, minha gente. E a Bete, olha. Eita. Sim, menino, deixa eu lhe dizer uma história. O que foi? Você postando essas fotos, aquelas fotos maravilhosas. Você tá mexendo com a cabeça das irmãs. As irmãs ficam me perguntando. Deixa eu ver se as irmãs vão se expulsar da igreja. Vai mesmo. Mulher, as irmãs comentando na igreja, mulher. Lucas. Menina, que irmãs só não é essa, velho. Falaram da minha bunda, não. Tudo, perguntas é tudo de verdade, hein? Menina, seu pastor. Como é que ela fazia, velho? Fica tudo assim, ó. Uh, balançando as saias. Com fogo? Com fogo. Vixe que fogo da peste dessas irmãs, minha irmã. Pode. Misericórdia, tá repreendido. Vai tudo ficar em trás de disciplina. Amém. É, então as dois duras, né? É, 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 é. O que é isso, amigo? Ele quer me conquistar, sim. Ele, ele tá no céu, viu? Ele tá no céu. Eu falei assim pra ele, ele falou que eu era muito dura na dança, né? É, aí eu falei assim, como é que faz pra desendurecer? Ele falou mais tarde. Não, mais claro, porque assim, ela dura também, viu? Ela gosta, viu? É a tia Emily, ela. Ela gosta. Gostou? Gostou? Eita, peste, cagou no trás dela. Célia, Regina. Cagou na tia, Célia, mulher. É pra dar as boas-vindas. Mamãe, mamãe. Vem ver o baiacu. Olha o baiacu, mamãe na água. Pera, tá preso. Com vocês, a chá e a cota. Esqueço de pagar. É diferente. Porque quem é veaco, tipo assim, gosta de ser veaco. E eu não. No meu caso, eu esqueço de pagar. Eu acho que é diferente. Foi novembro de dois mil e sete. Treze meses depois da emissão. Você viajou, só foi se espregar. Preto. Eu tava trabalhando. Ela fica brigando comigo. Passei uma semana viajando. Trabalha. Passei uma semana viajando. A polícia não visse mais o José do Ribeiro. Onde eu tava trabalhando. Calei o dinheiro. Bora pegar. Sei que você. Tá me cobrando dinheiro. Olha, gente. Não é que eu sou veaco. É que eu esqueço. Jogue duro aí. Quem chama é ele. Chama. A bicha.